Olá, tudo bem? Aqui é o Luiz e no vídeo de hoje eu vou lhe mostrar a stack e a arquitetura de um SaaS multitenant que eu desenvolvi recentemente. Ele é uma plataforma de bots trader de criptomoedas, mas dependente deste objetivo do negócio, o que eu vou trazer aqui é um conteúdo riquíssimo sobre arquitetura de software e plataformas de tecnologia. Então, vamos lá! Eu comentei para vocês que eu crio bots desde 2010, bots gerais, certo? E em 2017, bots de criptomoedas. Eu criei um bot chamado Beholder, que eu mostro a arquitetura dele, dou mais detalhes dele, num vídeo que eu joguei ali no chat. Se você olhar o chat um pouco para cima, você vai encontrar o link ali do vídeo que eu passei para vocês, ou você procura aqui no canal por arquitetura de bot trader. Tem um vídeo explicando esse cara aqui. E em junho do ano passado, eu comecei a ensinar a construção deste bot Beholder, que ele é um bot, porque ele é um Beholder, né? Um Beholder é uma fera mítica com vários olhos. Então, a ideia é que, em vez de você monitorar apenas uma moeda, você como pessoa não consegue monitorar muitas, o Beholder monitora várias para você. E quando tem um estímulo certo, um indicador ou uma coisa assim, ele vai lá e compra ou vende conforme a sua programação. E em junho do ano passado, eu comecei a ensinar a construção desse robô aqui, que é o meu robô mais bem sucedido, vamos dizer assim. E vários alunos, eles começaram a querer utilizar o Beholder não só para si, mas colocar para membros da sua família, para parentes, amigos. E até mesmo alguns deles começaram a querer criar um negócio em cima disso. Só que o Beholder sempre foi construído, né? Ele foi concebido para ser um bot de uso pessoal, né? Ele não foi concebido para ser um bot comercial. Então, o Beholder nunca foi pensado sobre esse viés. Mas vários alunos estavam tentando transformar isso em algo comercial, esse conhecimento em algo comercial, e eu via eles meio que patinando, tendo dificuldade. E aí eu pensei, bom, como é que eu ajudo a galera? Porque eu já trabalhei muitas vezes com sistema multi-usuário. A gente chama de SaaS, né? SaaS multi-tenant, a gente vai falar disso algumas vezes aqui. Eu tinha a oportunidade de trabalhar em várias empresas que tinham esse tipo de sistema, onde cada usuário é individualizado. O que é um SaaS multi-tenant? Um SaaS é um software como serviço. É um sistema que você não tem que instalar na sua máquina, ele roda na nuvem, você acessa lá com o usuário e senha. E multi-tenant quer dizer que ele não é apenas multi-usuário, mas cada usuário usa o sistema como se fosse só dele, completamente isolado. Então eu peguei todo esse conhecimento que eu tinha de outros sistemas multi-tenant que eu já tinha construído, e trouxe para dentro do Beholder para evoluir a arquitetura do Beholder. E aí surgiu o que eu chamei de Hydra. Enquanto o Beholder é uma cabeça com vários olhos, então ele é uma carteira com vários monitores, que eu chamo, o Hydra, eles são várias cabeças, cada cabeça com a sua inteligência, com o seu cérebro. Então cada cabeça seria um investidor, na analogia. Então eu tenho ainda um corpo, é uma plataforma, mas cada cabeça atende a um investidor diferente, ele pode configurar a sua cabeça para as suas estratégias, calcular os seus indicadores, os seus pares de moeda e assim por diante. E o que eu vou mostrar para vocês é mais ou menos como está hoje o Hydra, eu vou trazer uma série de lições aprendidas, vou trazer uma série de porquês das tecnologias que eu escolhi, certo? E eu espero aí inspirar vocês, vou trazer muitas referências de como é que vocês podem aprender a fazer isso aqui que eu vou mostrar para vocês, certo? E eu espero aí despertar o interesse de vocês pela construção desse tipo de sistema. Eu falo despertar o interesse por várias razões, uma delas é porque o mercado está muito forte, muito grande para a área financeira como um todo, em específico o criptomoedas está muito alavancado o mercado. Tem muita oportunidade porque está muita gente e muita empresa abrindo os olhos para isso. Claro que agora a gente está num momento que você pode ver com preocupação ou com oportunidade, porque os preços caíram lá embaixo das criptos, certo? Mas o fato é que a gente está falando de um mundo batendo a porta de metaverso, o mundo batendo a porta de Web 3.0 e tudo isso acaba envolvendo pesado criptomoedas. Então eu acho que vale muito a pena, é um bom momento para você aprender a lidar com esse tipo de sistema, com esse tipo de bot, plataforma e etc. Então eu espero aí inspirar alguns de vocês. Então a minha missão com o Hydra era transformar o Beholder, que era um bot que eu já tinha, maduro, estável, num SaaS multi-tenant. Então um sistema que não fosse apenas multi-usuário, mas que cada usuário fosse individualizado, certo? Que tivesse a sua carteira, com as suas estratégias, os seus resultados. Então eu tinha que ter escala, porque o bot ele processa muitos dados, mesmo um bot individual como o Beholder, ele processa muitos dados, recebe mais de uma vez por segundo, ele recebe updates da Binance, certo? Que é a exchange que eu plugo o meu bot. E eu precisava então de escala, porque iam ser vários investidores sendo bombardeados pela Binance. Eu precisava de performance, porque não adianta ele ficar em pé se ele não processasse rapidamente. Então, num mundo de trade de criptomoedas, timing é tudo, né? E precisava ser seguro, porque afinal eu ia estar lidando com o dinheiro das pessoas, certo? Com criptomoedas das pessoas, então tinha que ser seguro também. Pensando nisso, eu organizei um conjunto de tecnologias para entregar essa solução, para construir essa solução e ensinar elas para os alunos dos meus cursos, certo? Eu já tinha, inclusive, um curso de SaaS Multitenant, que é o WebFullStackJS, vocês encontram ele até lá no meu blog, né? Então eu já tinha um curso que ensinava SaaS, basicamente eu fiz uma espécie de adaptação, né? Para ensinar SaaS Multitenant utilizando a plataforma de bots como projeto central, certo? Enquanto no outro curso o projeto central é uma plataforma de email marketing, nesse o projeto central seria uma plataforma de bots, tá? E muito importante, ele era uma continuação, uma expansão, como eu chamo, do Beholder, que é o meu curso em si de bot de criptomoedas. Então ele seria justamente para quem já tinha feito o seu bot, muitos dos alunos que já estavam tendo resultado, daí se interessaram em ir para o próximo passo, né? Que era fazer a arquitetura suportar mais investidores, para eles daí ajudarem outras pessoas a terem resultados também. Beleza. Primeiro passo, né? Era escolher qual seria a arquitetura que eu iria utilizar, certo? E aqui a gente tinha várias opções de arquitetura que seriam possíveis de serem utilizadas. Eu trabalhei, gente, em empresas, desde startups, certo? Que tinham ali 10 mil usuários. Eu tive startup, né? Eu cheguei a ter meio milhão de usuários na startup que eu tive. Até empresas, até bancos, que tinham 1.2 milhões de correntistas. Então eu tive a oportunidade de navegar entre arquiteturas muito simples e arquiteturas extremamente complexas, tá? Talvez para alguns de vocês 1.2 milhões de correntistas num banco não sejam grandes coisas. Talvez alguns de vocês tenham trabalhado em coisas maiores, tá? No meu caso, acho que foi a maior case da minha carreira. Não. Quando eu trabalhei na Lynx, a gente tinha mais clientes que isso, tá? Mas a Lynx é também uma empresa muito gigantesca. É outro nível, é multinacional. Mas o fato é que eu tinha bastante arquiteturas que eu podia trazer, mas como eu queria não apenas construir a plataforma, mas ensinar outras pessoas, eu busquei um custo-benefício, uma arquitetura que ela fosse, sim, escalável, performática e segura, mas ao mesmo tempo que fosse relativamente simples de ensinar, certo? Eu não queria ensinar nada da NASA aqui, tá? Então eu trouxe uma arquitetura separada em três camadas físicas, onde eu tenho uma camada de front-end fisicamente separado, eu tenho uma camada de back-end fisicamente separado, e eu tenho uma base de dados fisicamente separada também, certo? A primeira coisa que eu queria definir era a tecnologia de back-end. E há uns anos atrás, em 2016, eu estava com um problema, que eu tinha um projeto de bot, uma plataforma de busca, e eu tinha meio milhão de usuários, e apesar de a tecnologia que eu usava antes estava dando conta muito bem, o custo de máquina estava muito caro. E nessa época, em 2016, foi onde eu fui buscar outras soluções para a construção de bots, e que me entregasse uma performance muito boa, que fosse produtiva, e que fosse barata de manter em produção. E aí eu cheguei no Node.js, que é a tecnologia que eu escolhi para trabalhar desde então, nos últimos seis anos, eu tenho trabalhado muito forte com o Node.js, e o Hydra, ele foi construído, o back-end dele, com o Node.js, certo? Como é que eu organizei o back-end do Hydra? Depois eu posso mostrar, inclusive, um pouco dos fontes ali para vocês. Eu separei uma camada de roteamento, que é algo padrão no Express. O Express é um framework para Node.js muito famoso, muito popular. É muito fácil de você criar APIs com ele, e o back-end do Hydra não é mais é do que uma API, certo? E abaixo da camada de roteamento, eu construí um MVC. Quem já trabalha com software conhece a arquitetura MVC, eu tenho uma camada ali de controle, que recebe as requisições, certo? Eu tenho uma camada de repositório, que fica dentro do modelo, misturado ali com o modelo, tem uma camada de repositório, que faz a parte lógica de dados, e a camada de modelo, que é quem vai no banco de fato, que faz a interface ali com o banco de dados. Aí eu vou mostrar mais detalhes do banco para vocês também na sequência. Mas então, o meu back-end, eu busquei que ele fosse, sim, robusto, mas ao mesmo tempo ele não fosse muito complexo. Então, eu não adotei, por exemplo, orientação a objetos, a gente trabalha com programação funcional no Hydra. Na verdade, é o paradigma que eu uso em todos os meus cursos, eu não utilizo orientação a objetos com JavaScript, eu não gosto, na verdade, de utilizar orientação a objetos com JavaScript. Tem algumas partes específicas do Hydra que a gente utiliza classes, mas é bem específico, no geral a gente utiliza o paradigma funcional, certo? E para os frontes, certo? Porque aqui eu tenho dois frontes, eu já vou explicar o porquê, eu desacoplei completamente do back-end para ter a liberdade de a gente poder construir o front com tecnologias completamente diferentes e também para facilitar a escala da aplicação, certo? Se é mais escalável, é melhor a gente separar em grandes blocos. E para o fronte, eu precisava de uma tecnologia que respondesse em tempo real a mudanças no meu back-end. Por quê? Eu vou mostrar depois o sistema rodando para vocês, vocês vão perceber que sempre tem muita coisa acontecendo, porque a Exchange, no caso aqui eu tenho o Hydra, ele é plugado na Binance, mas poderia ser, com adaptações, poderia ser plugado em outras Exchanges, eu tenho elas me mandando em tempo real muita informação. E eu tenho que exibir isso para o usuário, é gráfico, é book, é ticker e por aí vai. Então eu precisava que fosse uma aplicação reativa, certo? E hoje no mercado, existem três formas mais utilizadas e mais profissionais para a construção de aplicações reativas. Ou você vai para o React, que é construído lá e mantido pelo Facebook, pela comunidade, ou você vai para o Angular, que daí é do time do Google, ou você vai para o Vue, que seria a terceira opção e a menos famosa das três. Não necessariamente pior, mas a menos famosa das três. Como eu já trabalho, já tive a oportunidade de trabalhar com o React em projetos, inclusive bancários, eu trabalhei no Banco Topazio, lá a gente utilizava o React, eu decidi optar aqui pelo React para a construção do front-end. Então no React, gente, a gente tem algumas coisas, como por exemplo os effects, que você diz, olha, toda vez que mudar este dado aqui, atualiza a minha tela. É muito simples você fazer esse tipo de comportamento, de reação a estímulos do back-end. Então para o front-end, eu tenho lá no front-end duas camadas, uma camada de visão, que é a construção do front, e uma camada de serviços, que é a parte que integra o front com o back. A isso falando da parte mais básica da aplicação, a gente vai entrar aqui nos aspectos mais trash aqui, a parte mais básica da aplicação do Hydra, eu tenho um front em React se comunicando com um back-end em Node. Então imagina que você é um usuário, esse primeiro cabecinho aqui, você vai acessar lá o URL da plataforma, o front que vai se carregar é um front em React, uma aplicação React, certo? Eu sou péssimo em design, então eu acabei optando pelo Bootstrap como biblioteca de UI, então eu uso um tema, inclusive, depois eu vou mostrar para vocês, bem bonitinho o tema, é o Volt, é um tema gratuito que vocês encontram na internet para baixar, e eu uso então o Bootstrap para deixar bonitinho a aplicação e tal, porque eu sou péssimo em design, não péssimo para mim, eu sou respondendo perguntas que eu não consigo responder, perguntas de design geralmente eu não consigo responder. Então eu utilizei o Bootstrap, o usuário acessa lá o front, construído com React Bootstrap, esse front vai se comunicar de maneira segura com o back-end. Quando eu falo de maneira segura, a gente utiliza no Hydra token JWT para a parte de autenticação, certo? Então é um token assinado digitalmente que trafega entre o front e o back para autenticar as requisições. o back, a gente faz o deploy nele com HTTPS também, para ele ficar criptografado a transmissão também, certo? Tem outras mecanismos de segurança também, tem cores, tem criptografia no banco de dados também, tem várias coisas de segurança a mais que a gente pode ir comentando. O back, que é chamado pelo front então, como eu mencionei, Note, porque é uma tecnologia criada para construção de aplicações que respondem a eventos externos, certo? Então o Node, ele foi criado com isso em mente. Eu tenho aplicações que quando chega um estímulo, ela processa e devolve e é isso. Ele tem um event loop que fica tratando esses eventos externos, então ele é muito bom para bots justamente por causa disso. ele consegue manter um consumo de recursos muito baixo porque ele não fica abrindo um monte de thread desnecessária ou para cada pessoa que se conecta abre uma thread como a maioria das linguagens web fazem. Ele trabalha com o event loop que recebe os eventos principais, processa o que tem que processar ou delega o que tem que delegar e devolve quando ele tem uma resposta, ele não fica pendurado como a maioria das linguagens web ficam, esperando um retorno do banco de dados ou esperando um retorno de uma outra camada, de uma outra API. ele é extremamente performático e leve por causa disso e é um dos motivos pelos quais de 2016 para cá eu tenho criado bots apenas com Node.js. Bom, esse back-end ele vai tanto no nosso banco de dados, aqui eu estou mostrando uma SQL, mas não se apeguem a isso, eu já vou falar porquê, quanto ele vai também na Binance, que é a exchange que eu tenho plugado no Hydra. Então ele faz as chamadas na Binance, o usuário quer submeter uma ordem, ele manda a requisição para o back-end, o back-end faz algum forçamento e manda para a Binance fazer de fato a execução da ordem. Da mesma forma, se tiver alguma atualização da Binance, a Binance vai ter que avisar alguém, então ela avisa o back-end e o back-end devolve para o usuário um aviso, opa, a sua ordem foi efetivada, a sua carteira foi atualizada, coisas do tipo. Então uma coisa legal desse projeto, e eu já vou mostrar a arquitetura específica disso, é que as requisições elas não partem unicamente do usuário para o back-end. Muitas vezes eu tenho coisas que partem da Binance ou do back-end para o usuário. Ele é full duplex que a gente chama, ele é de mão dupla. E a gente consegue fazer isso nessa plataforma pelo uso intensivo de WebSockets. O WebSockets é uma tecnologia muito bacana, não é nova, já está aí há um bom tempo na Web, e ela serve quando você precisa criar um canal de ida e de volta de comunicação. Então beleza, o usuário ele pode ir lá e, ah, eu quero submeter uma ordem. Imagina que ele fez uma ordem a limite, para quem não sabe uma ordem a limite você bota um preço futuro que quando aquela criptomoeda atingir aquele preço, então você vai executar a ordem de fato, ela fica lá paradinha esperando. Então quando eu mando isso para a Binance eu não tenho um retorno agora dessa ordem, certo? e quando tiver um retorno eu quero ser avisado. Então o WebSockets me permite isso, me permite que eu consiga avisar o usuário, ó usuário, lembra aquela ordem que você submeteu? Agora ela foi executada. Eu consigo dizer isso para ele sem que ele tenha que ficar me perguntando, e aí? E aí? Dando refresh na página, não precisa ficar dando refresh na plataforma do Hydra. Assim que algo acontecer ela vai ser atualizada automaticamente. e eu falo Hydra, 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 Hydra e existe de fato um módulo nessa plataforma que é o Hydra em si representado pelo ícone aqui da fera mitológica que ela é o cérebro que processa os dados processa as requisições as ordens, etc. e quando a sua estratégia ela tem as suas condições atendidas daí ela manda para a Binance. Então a grande graça de você construir um bot de criptomoedas e não operar diretamente num painel da corretora é que você consegue fazer muito mais coisas inteligentes porque você tem ali o bot consigo do que pelo painel. Geralmente no painel você coloca a ordem você tira a ordem no máximo faz ali uma ordem a limite dependendo da plataforma um stop loss mas agora se você tem o bot sobre seu controle você consegue fazer uma série de coisas como por exemplo na plataforma do Hydra eu e os alunos a gente implementou mais de 60 indicadores e padrões gráficos diferentes então quando chega uma vela da corretora a gente processa essa vela em até 60 maneiras diferentes para por exemplo calcular um RSI calcular uma média móvel analisar se o padrão gráfico deu lá um Harami se ele deu um engolfo qualquer coisa do tipo para então tomar a decisão de submeter uma ordem ou não então esse é o tipo de coisa que um bot te permite fazer porque você tem o cérebro dele ali na sua aplicação e você pode colocar as estratégias então esse aqui é um recorte que mostra o fluxo de informações trafegando desde o usuário até a Binance e voltando também através do Hydra eu vou falar a parte de dados logo na sequência e essa figurinha aqui logo abaixo é o administrador porque em uma plataforma você precisa ter também uma área administrativa certo? porque você tem que ir lá poder liberar usuários você tem que poder cadastrar usuários dar um stop no usuário que daqui a pouco está avacalhando ou que não lhe pagou de repente então tem uma área administrativa para o administrador aí da plataforma poder estar fazendo controle do que está acontecendo também construindo React comunica com o mesmo back-end são apenas níveis de permissão diferentes temos dois níveis de usuário é usuário comum e usuário administrador na plataforma eles comunicam com o mesmo back-end e aí ele não investe ele é mais para fazer a gestão realmente se o administrador quiser investir aí ele cria um usuário para ele eu quero falar um pouquinho da camada mais abaixo ali tá? que está ali o MySQL eu falei para vocês não se apegarem ao MySQL e está ali o ícone do Redis para quem conhece o Redis já deu de cara com o ícone entendeu do que se trata primeiro o banco de dados eu falei para vocês não se apegarem ao ícone do MySQL porque eu uso bastante o MySQL mas vocês não precisam utilizar tá? eu uso na plataforma do Hydra eu ensino e no Beholder também e eu vou ensinar isso em vários cursos eu utilizo o SQLize o que é o SQLize? o SQLize ele é um ORM ele faz o mapeamento das tabelas do seu banco de dados para código JavaScript então você não precisa deixar fixo um banco de dados engessado num banco de dados qualquer um desses bancos que estão aparecendo aqui na tela o Hydra ele foi construído de maneira a suportar qualquer um desses bancos aqui tá? eu diria que o que ele menos suporta é o último o SQLite porque o SQLite não tem uma performance muito boa tá? mas ele suporta sim só não vai ficar uma performance tão boa assim mas MySQL Postgres SQL Server MariaDB né? esses bancos aí tem vários alunos que usam um ou outro tá? eu acabo utilizando o MySQL porque é um banco que eu tô bem acostumado aí um banco que eu acho leve né? é gratuito enfim não tem nada assim muito incrível no diagrama ER tá bom? são 13 tabelas apenas certo? e basicamente eu vou mostrar aqui pra vocês não acho que aqui seja uma grande um grande case que é apresentado mas só porque muita gente acaba tendo dúvida né? de como é que estrutura um banco desses e eu não tenho problema nenhum em mostrar tá bom? bom o que a gente tem aqui no banco de dados? vou pegar aqui por exemplo usuários tá? eu tenho uma tabela de usuários que é algo bem normal né? bem previsível certo? então eu tenho os dados do usuário alguns dados do usuário são criptografados isso é muito importante tá? então as chaves do usuário as chaves da Binance por exemplo são criptografadas a senha do usuário é criptografada tá? então mesmo que alguém pegue por algum motivo invada meu banco não vai conseguir pegar as informações mais sensíveis do usuário tá? a partir do usuário né? o usuário ele vai ter por exemplo as suas ordens certo? as ordens que ele posicionou utilizando o bot então o bot ele mantém registro de tudo que foi transacionado a partir dele certo? o que você transacionar direto na corretora ele não dá bola o que for a partir do bot ele mantém registro certo? e aqui tem todos os dados da transação do trade né? as ordens podem ser feitas manualmente na plataforma ou através de automações então eu tenho aqui uma tabela de automações certo? então as automações eu vou ter qual é o símbolo né? o par de moedas eu vou ter os as condições para essa automação disparar ou não eu vou ter os indicadores que afetam essa automação ou não certo? uma automação ela pode ser do tipo grid que não vou entrar em muitos detalhes aqui hoje pois quem tiver curiosidade procura no youtube grid criptomoedas alguma coisa assim vocês vão ver que é uma estratégia relativamente interessante para criptomoedas tá? mas eu posso ter também automações eu posso ter diferentes ações cadê minha tabela de ações aqui aqui posso ter diferentes ações então uma automação ela pode sim efetuar uma ordem limite stop loss take profit trailing stop o Hidro trabalha com trailing stop também mas também eu posso mandar um sms eu posso mandar uma mensagem via telegram eu posso mandar um e-mail eu posso mandar fazer um saque de uma carteira para outra carteira certo? isso tudo são ações que eu posso criar dentro das minhas automações então isso vai para a tabela de actions isso tudo vinculado ao usuário então cada usuário tem as suas automações com as suas ações com seus templates os modelos de posicionamento de ordem com seus templates modelos de saque certo? o que é o modelo de saque? qual é o endereço da carteira? qual é a rede da carteira? o que é o modelo de ordem? qual é o tipo de ordem? qual é a quantidade? e assim por diante certo? então isso tudo a gente utiliza para fazer as automações usuários também tem monitores o que são os monitores? os monitores eles seriam na analogia do b-holder são os olhos então é quais moedas você está monitorando quais índices tem que ser calculados para cada moeda e esses monitores eles alimentam o cérebro do robô que daí pode disparar ou não as automações então os usuários também tem aí os seus monitores configurados aquela parte que eu mencionei antes ali de planos eu tenho aqui uma tabela de limites que é para configurar os planos então quantos monitores cada usuário pode ter quantas automações cada usuário pode ter quantos backtests cada usuário pode fazer o Wither tem suporte a backtest para teste de estratégia contra histórico de criptomoeda o que mais? eu tenho settings que é a tabela administrativa uma tabela de configurações gerais da plataforma chaves de API coisas do tipo assim e depois eu tenho uma tabela de símbolos que são os pares das moedas que tem as regras das moedas cada moeda na corretora ela tem regras específicas mínimo que você pode transacionar máximo que você pode transacionar e assim por diante então a gente tem essas regras aqui e eu tenho a parte de símbolos favoritados como a Binance por exemplo que a corretora que o Hydra é plugado para o padrão que eu ensino a plugar eu tenho lá centenas de moedas e milhares de pares de moedas o usuário pode favoritar os símbolos que ele mais usa vai ficar mais prático de utilizar então essas são as tabelas notem que não é um banco muito grande são 13 tabelas certamente tem alunos pessoas assistindo que fizeram já aplicações com muito mais tabelas mas tem aí a sua certa complexidade eu me preocupei em fazer somente as tabelas que fossem úteis para o problema da plataforma em específico quem for por exemplo lidar com meios de pagamento vai precisar de outras informações quem for trabalhar daqui a pouco com outros tipos de automações talvez vai precisar de mais tabelas também eu criei o mínimo do mínimo do mínimo para a construção daquele sistema ali mas boa parte da magia do bot ela acontece e é um dos grandes motivos de trabalhar com o Node ela acontece graças a conexão em tempo real com a Exchange então eu utilizo muito WebSockets nesse projeto para receber os dados em tempo real do Exchange certo? e aí através do que eu chamo de Exchange Monitor que é um barramento de monitoramento chega os dados os dados são processados no cérebro do Hydra e aí no cérebro que tem que processar dependendo do investidor que vai processar os dados e aí esses dados são enviados para avisar o usuário para avisar a Binance para fazer uma ordem na Binance ou só para deixar guardada a informação na memória certo? ou para salvar no banco de dar alguma informação então existe um barramento central que é construído no coração ali do Hydra que a gente chama de Exchange Monitor que ele é como se fosse um broker de mensagens ele é um eu brinco no curso que ele é um volante certo? então ele recebe a bola e ele passa então esse barramento aqui eu diria que é o grande segredo entre aspas que é você se conectar às diferentes streams da Binance a Binance tem stream para receber dados da carteira para receber dados de ticker para receber dados de candles enfim tem stream para tudo e ele se pluga nessas streams recebe faz todo o processamento que o usuário configurou para ele fazer indicadores padrões gráficos etc e delega para o front delega para o back para o banco de dados que cada um tem que fazer e o último elemento que este aqui é um pulo do gato também muito bacana do Hydra que fica a dica para vocês e muita atenção gente tudo que eu estou mostrando aqui eu estou mostrando num projeto de bot cripto de plataforma de bot cripto mas isso aqui é arquitetura de software isso aqui é o desenho de uma aplicação que aguenta uma grande escala com boa performance e com segurança isso aqui vocês aplicam para N outros tipos de sistemas isso é uma coisa que eu sempre digo não se apeguem se vocês vierem para a área de bot cripto apenas claro que todo mundo vem com esse viés também não vamos ser hipócritas mas se vocês vierem apenas com ganância vocês não vão aproveitar nem 10% do que esse tipo de conteúdo pode auxiliar vocês seja na carreira ou seja nos empreendimentos de vocês então isso aqui que eu estou trazendo especialmente esse último slide que eu vou explicar para vocês ele é aplicável a N sistemas a arquitetura que a gente tinha em um dos bancos que eu trabalhei que atendia 1.2 milhões de correntistas a parte específica desse slide era muito parecida quer dizer que eu copiei de lá? não eu até adaptei porque não era o mesmo stack de tecnologias lá eles usavam outras tecnologias eu adaptei mas as ideias são as mesmas e não foi eles que inventaram também a arquitetura de software a gente aprende por aí em livros cursos etc e vai adaptando conforme cada empresa conforme a cidade de cada lugar mas o que esse slide mostra aqui do Hydra para o Beholder ou do Beholder para o Hydra um dos principais elementos que muda é a memória toda a informação para eu poder processar ela eu preciso trazê-la para a memória calcular os indicadores testar as condições de automações e quando uma automação é verdadeira manda para a Bynes ou a outra corretora que você quiser o Beholder trabalha só com uma carteira é um investidor usando vão ser talvez algumas dezenas de automações então ele tem uma demanda bem menor de uso de memória então ele usa no próprio processo da aplicação ficam os dados no entanto quando eu tenho múltiplos investidores múltiplas pessoas querendo processar dados muita quantidade de memória e principalmente dados em comum porque pensa que se eu tenho 10 investidores fazendo estratégias em cima de Bitcoin em Tether todos eles precisam do mesmo dado da Binance que vai calcular o mesmo RSI a mesma média móvel a mesma sei lá VWAP não sei o indicador que vocês quiserem é os mesmos dados certo? então eu precisava evoluir a arquitetura do Beholder de modo que eu tivesse mais performance aguentasse um consumo muito maior de memória certo? e fosse muito veloz não adiantava ficar com tudo isso e ficar lento e aí que entra esta figura aqui da arquitetura que é o Redis muitos de vocês talvez já conheçam o Redis certo? o Redis ele é um mecanismo de persistência de dados em memory baseado em chave-valor então só o que você guarda nele é chave-valor então a chave pode ser RSI o valor pode ser 70 isso é uma chave e um valor uma chave pode ser preço-bitcoin o valor pode ser 36 mil dólares isso é uma chave e um valor beleza? muita gente conhece o Redis sob essa ótica e o Redis é isso aí mesmo a base dele só que o Redis tem um recurso muito top muito bom que quem ainda não testou teste que é o recurso de PubSub o que é PubSub Luiz? imagine que eu tenha uma origem do dado então eu tenho lá preço do Bitcoin é um preço para todo mundo certo? eu posso ter um milhão de investidores ou posso ter um preço do Bitcoin em Tether neste exato instante é um só ponto na corretora né gente? por favor numa corretora no mercado a gente sabe que varia agora investidores precisando deste preço eu posso ter vários o que o PubSub faz? eu tenho um publisher que é quem me traz o dado a Binance certo? ou o Hydra processando os indicadores e eu tenho vários subs os subscribers que é quem precisa receber este dado então todo mundo que quer receber o RSI agora do Bitcoin Tether ele faz uma chamada no Redis ele assina o Redis para receber este RSI de Bitcoin Tether então todo mundo vai lá se conectou o investidor na plataforma ele vai lá e assina eu quero receber essa informação eu quero monitorar essa informação vai lá o outro eu quero monitorar essa informação então eles não ficam se conectando direto na Binance o tempo todo certo? e aí chega a informação ela é processada e o Redis distribui automaticamente para todos os investidores que precisam daquela informação certo? muito rápido em milissegundos certo? e aí os beholders vamos dizer os cérebros individuais que são individualizados de cada investidor cada um processa aquela informação que chegou em tempo real e executa ou não as suas automações então o grande salto de performance e escala do beholder para o Hydra está nesse slide aqui que é onde a gente implementa PubSub utilizando o Redis somente com o Redis dá para fazer isso? claro que não você pode fazer isso com o RabbitMQ você pode fazer isso com o AWS SNS você pode fazer isso com o Apache Kafka mas como o cérebro do beholder ele já era orientado a chave valor o Redis ele cai como uma luva e além disso o Redis tem outros poderes que a gente pode vir a usar no futuro como filas e como outras tantas coisas que podem ser bem úteis para a gente implementar outros tipos de funcionalidades então foi aí uma adição espetacular modéstia à parte tem incluído o Redis na arquitetura do Hydra e recomendo vocês e aí o que achou? se você gostou do conteúdo se acha que te ensinou alguma coisa você aprendeu alguma coisa nova deixa aí o seu like para me ajudar e se inscreva no canal caso você queira receber mais conteúdos como esse eu publico vídeos aqui semanalmente ficou com alguma dúvida alguma coisa mal explicada ou que você quer saber mais detalhes deixa aí nos comentários que eu respondo todo mundo que me manda comentário então um abraço e até a próxima valeu e aí Obrigado.